Qual é o propósito da Parker? Por que fazemos o que fazemos? Como impactamos o mundo ao nosso redor? Temos uma visão compartilhada e uma estratégia para vencer. Somos conhecidos por sermos inovadores, criativos solucionadores de problemas e pessoas engajadas. Então, por que estamos perguntando sobre o propósito da Parker depois de mais de um século? Porque a razão pela qual existimos, nosso verdadeiro propósito, está acima de tudo. Viabilizando soluções de engenharia para um futuro melhor. Nosso propósito nos ajuda a entender melhor a nós mesmos e o papel único que desempenhamos no cotidiano das pessoas. Por que somos importantes e como tornamos o mundo um lugar melhor. Nosso propósito reconhece o papel fundamental da Parker em cultivar as ideias dos clientes, desde desafios de engenharia até aplicações na vida real. Nossas tecnologias essenciais possibilitam os avanços que fazem o mundo melhor. Você pode não ver, mas as tecnologias da Parker podem ser encontradas em quase tudo o que se move. Como damos vida ao nosso propósito? Por meio da nossa dedicação para obter um impacto significativo no futuro. Aplicando nossos talentos únicos. Vivenciando nossos valores. Onde a paixão, o talento e os valores se alinham. É assim que descobrimos o poder do propósito. Na Parker, a criatividade não acontece do nada e os avanços não se limitam ao local de trabalho. Encontramos inspiração em melhorar o mundo e as comunidades em que vivemos e trabalhamos. Por isso, pensamos de forma inovadora e nos aprofundamos nos desafios de engenharia que têm implicações mais amplas no mundo. Do atendimento às necessidades mais básicas, que contemplam desde ar puro e água potável, cultivo e preservação de alimentos, ao avanço do progresso humano, por meio de infraestrutura, transporte, energia, desenvolvimentos médicos e produtos e práticas mais sustentáveis. Estamos focados nas grandes ideias que fazem o mundo parecer menor. Nos orgulhamos em simplificar tudo o que for possível e sabemos que, às vezes, os menores produtos têm o maior impacto. Trabalhamos com nossos clientes como parceiros confiáveis, buscando novas formas de inovação e melhoria de desempenho, de forma mais segura, eficaz e responsável. Um propósito compartilhado. Um chamado maior. Um guia para o sucesso. Nós somos a Parque. E todos nós trabalhamos juntos, unidos por um propósito comum, para ter um futuro melhor. Para permitir que nossos clientes tenham um futuro melhor. Para estarmos prontos para as oportunidades que surgirem e o futuro que todos nós compartilharemos. Viabilizando soluções de engenharia para um futuro melhor. Nós somos a Parque. Legenda Adriana Zanotto